Olá, estamos aqui para a nossa primeira videoaula, nós vamos falar inicialmente sobre renascimento e maneirismo, e eu vou falando algumas coisas para vocês, e lembrando que vocês têm que recorrer também ao livro da disciplina, ok? Ele está na plataforma, está postado na plataforma, nós temos também links de museus, que eu também vou sugerir aqui, que eu gostaria que vocês visitassem virtualmente. Podemos passar o PowerPoint, por favor? Bom, lembrando que nós já fizemos uma pequena apresentação, onde dissemos como nós vamos trabalhar, o que nós vamos trabalhar em História da Arte 2. Essa é a primeira unidade, esta disciplina está dividida em quatro unidades, e nós vamos começar agora a ver o que nós vamos tratar nesse momento. Primeiro, o Renascimento. Eu gostaria que vocês se lembrassem da época de escola, quando vocês estudaram História, o que significou o Renascimento, o porquê deste nome, porque ele tem uma interpretação de um renascer de quê? Da filosofia clássica, dos ideais clássicos que estavam representados por Grécia e por Roma. Então, qual a origem do Renascimento na arte na cidade de Florença, no século XV, devido ao reaparecimento da filosofia clássica e, principalmente, porque estavam acontecendo escavações que traziam a luz do dia, restos de prédios que as pessoas não tinham muita noção de como eles eram na sua totalidade. Então, maravilhados com aquilo, eles se voltaram novamente para o passado. Qual é a abrangência de ocorrência deste momento? Nós vamos ter praticamente dois séculos, eles não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares, mas há uma abrangência do século XV ao século XVI, século XV chamado de Quatrocento e o século XVI de Cinquecento. É claro que, antes disso, houve toda uma preparação entre o que era a arte medieval, que vocês já viram, a arte românica, a arte gótica e o que vem depois. As fontes principais, nesse momento, são a arte clássica, com as obras gregas e romanas, que estavam sendo trazidas novamente ao cenário, principalmente pelas escavações, e também algo que marcou bastante, que foi a aplicação de uma nova descoberta técnica, que foi a perspectiva. Se vocês se lembram, as imagens que nós tínhamos lá atrás, no românico e no gótico, elas eram muito duras. Havia uma sobreposição do que era o fundo, do que eram as figuras. As figuras eram chapadas no início, não tinham uma volumetria. E aqui, com a perspectiva, você consegue fazer algo incrível, coisa que os gregos e romanos já tinham feito anteriormente. Você consegue o quê? Simular em superfícies planas situações de três dimensões. Mais adiante, a gente vai retomar. Por que eu trouxe essa imagem da Acrópole de Atenas com o Partenon aí? Na medida do possível, eu sempre vou trazer elementos que vocês possam identificar e que façam parte do seu cotidiano. Vocês devem ter assistido, nas duas últimas semanas, a toda novela que foi em relação à dívida grega, com a comunidade econômica europeia. A Grécia estava a todo momento no noticiário, então, isso aí aparecia, apareciam as manifestações, enfim. Por isso que eu trouxe essa imagem da Grécia. E também porque essa Acrópole, que trazia todos os prédios religiosos mais importantes e os seus agregados, ela é um marco na arquitetura grega. Ela é considerada, o prédio é considerado perfeito em termos de proporções, em termos de dimensões. Foram feitas correções óticas, inclusive, como aquelas colunas que seriam mais fininhas, vistas de longe, elas foram engrossadas para que ele se mantivesse equilibrado, mesmo com o olhar à distância. Então, isso aí, eu diria que ilustra bem, do ponto de vista, não apenas da arquitetura, mas também do ponto de vista da filosofia clássica, a proporcionalidade, o equilíbrio, a beleza, que era algo buscado, que, na realidade, não é real. Se vocês se recordam, nós temos aqui, voltando lá na Grécia, uma beleza idealizada. E essas obras ilustram muito bem. Então, o que vai aparecer no Renascimento? Vão usar colunas de novo, vão usar frontões, vão usar trabalhos de escultura sobre os prédios. Nessa construção, fachadas que lembram fachadas de templos, mesmo que não fossem templos mais, porque nós não teríamos mais templos, se a gente considerar o século XV e o século XVI, e sim, igrejas ou prédios públicos, ou mesmo uma arquitetura civil, que eu vou mostrar mais adiante. Então, vamos passar a uma outra questão que é hiperimportante. Nada existe desconectado, absolutamente nada. Se nós temos a ocorrência de um determinado tipo de arte, dentro de determinados princípios e características, é porque fazia parte de um contexto. Aquilo foi possível naquele momento porque as regras eram possíveis, as pessoas que estavam vivendo possibilitaram isso naquele momento, e a maneira como a sociedade se comportava também. Envolvendo não só a questão social, mas a questão religiosa, a filosófica, a econômica, enfim. Por que que pôde se desenvolver naquele momento? Porque havia um contexto, em princípio, favorável, que leva em conta essas variáveis todas que a gente falou aqui para vocês. Bom, queria lembrar que, em oposição à mentalidade da Idade Média, em que nós tínhamos o que? O teocentrismo, o Deus como centro do universo. Aqui no Renascimento, o homem passa a ser o centro. É o momento do humanismo, da valorização do homem, de muitas pesquisas. Vamos citar aí o grande artista e cientista Leonardo da Vinci, que também era inventor. Leonardo promoveu uma série de dissecações de cadáveres para fazer desenhos vários do corpo humano, a parte interna do corpo humano. Enfim, havia muita coisa que não se conhecia. E que, nesse momento, houve um certo rompimento das barreiras religiosas, para dar a conhecer, para procurar conhecer algumas dessas situações, alguns desses elementos, como é que era o corpo humano, como é que funcionava o corpo humano, por que as coisas aconteciam. Por isso foi a época de grandes descobertas científicas e de pesquisa. O saber medieval estava na mão de quem? Da igreja. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar de um escritor chamado Humberto Eco. O nome da Rosa mostra muito bem isso. Inclusive, existe um filme, que eu sugiro, se vocês tiverem oportunidade, assistam, que mostra muito bem como ocorria na época medieval. Quem detinha o saber? Quais eram as pessoas que tinham permissão para ter acesso às informações? A grande maioria não tinha. Havia uma manipulação pela ignorância. E, nesse momento, a gente tem o início desse rompimento, por quê? Como funcionam as coisas? Como funciona o corpo humano? Situações relacionadas à natureza estavam sendo decifradas cientificamente. Não eram mais dogmas, como acontecia no período medieval. E uma outra coisa que foi importante, e aí eu peço que vocês voltem aos seus estudos de história, a tomada de Constantinopla. Se antes, quando houve lá atrás um êxodo desses artistas para determinadas regiões, nós temos agora um êxodo contrário. Quando a Constantinopla é tomada pelos turcos, todos os sábios, a maioria dos sábios, filósofos, artistas, que não pactuavam e que não aceitavam um domínio religioso, se impondo, inclusive, no seu trabalho, por quê? Não era apenas um domínio religioso. Houve uma proibição das imagens, por exemplo, houve uma série de restrições. E aí essas pessoas migraram e foram para a Itália. Isso foi muito interessante, por quê? Eles trouxeram alguns saberes que na região não existiam. Vou dar um exemplo muito claro disso. A questão matemática, eles tinham uma matemática muito mais desenvolvida. E foi esse aporte de conhecimentos que foi levado para lá que permitiu, inclusive, a construção das cúpulas, que foi algo fantástico na época na arquitetura renascentista. Era muito difícil como construir uma cúpula, algo tão pesado, mas que tivesse uma perfeição geométrica e que se mantivesse estável. Trouxe uma imagem para vocês, para ilustrar um pouco mais tudo isso que eu acabei de falar. Primeiro, Leonardo, o homem renascentista, o artista renascentista, ele era multifacetado, digamos assim. Nós temos vários deles. Ele não era apenas um pintor, nem só um escultor, nem só um arquiteto, nem só um desenhista. Essas pessoas transitavam bem por todas as possibilidades de manifestação artística e com muita propriedade, com muita competência. Então, Leonardo é um exemplo desse homem do Renascimento. Esse desenho dele, que foi chamado de homem vitruviano, por quê? Ele se inspira de um tratado de arquitetura de Vitrúvios, lá atrás, entre os romanos, para tentar colocar num desenho o que seria a perfeição, o que seria o equilíbrio perfeito, que teria a ver com os ideais clássicos lá atrás e novamente revisitados aqui no Renascimento. Então, este homem representaria o humanismo também, o ideal de perfeição. E ele é bem interessante, com todas as suas proporções, que remetem, inclusive, ao PI 3,1416, eu não sei se vocês lembram das aulas de matemática. Vejam que História da Arte envolve uma série de outros conhecimentos aí que não são perdidos. Basta, perdão, vocês puxarem da memória e vocês vão lembrar de algumas coisas que vocês viram lá atrás nas aulas de História, nos ensinos Fundamental e Médio. Em termos gerais, que características a gente vai encontrar nesta arte que foi produzida no Renascimento? Ela é mais intelectual e individual, porque nós temos artistas trabalhando sozinhos muitas vezes. Se vocês compararem com o período medieval, nós tínhamos grupos inteiros trabalhando, então ficava difícil, inclusive, para determinar a autoria. Muitas vezes nem existia uma autoria conhecida. Ah, esse é o mestre da Igreja X ou da Igreja Y. O cara se perdia, ele deixava de existir enquanto autor. No Renascimento, não. O individualismo traz isso. Isso leva a quê? A uma grande quantidade, a uma profusão de artistas e de obras. Por quê? São pessoas, são indivíduos trabalhando, claro, dentro de uma orientação comum, mas geral, mas cada um dentro da sua área específica. Artistas, como eu disse há pouco, trabalhando em vários campos da arte, eles são bons, pintores, bons escultores, bons arquitetos, enfim. Há a busca pelo equilíbrio e pela harmonia, que nós já havíamos mencionado também, e na arquitetura, utilização de elementos da arte clássica. Se vocês resgatarem aí os seus livros, as suas leituras da unidade passada, perdão, do módulo passado, História da Arte 1, vocês vão resgatar o que eram esses elementos da arte clássica que eu falei agora há pouco, quando eu mostrei uma imagem do Parthenon. Nós temos as colunas de vários tipos, nós temos os frontões, a decoração escultórica que cobre esses edifícios, enfim. Tudo isso volta a ser utilizado. Uma parte dos autores divide o Renascimento por fases. O pré-nascimento até o fim do século XIV. Quando eu coloquei lá atrás, que nós vamos ver o século XV e o século XVI, eu disse também que isso não acontece de repente, há toda uma preparação. Então, é algo que vem vindo do meio do século XIV até o final e que mostra a transição entre o românico e o gótico, que vocês já viram, e as novas tendências. Aqui, as pessoas já começam a desenvolver pesquisas, esboçando a perspectiva e tentando tornar as figuras tridimensionais, mesmo que elas estivessem trabalhando com superfícies planas, com uma parede, por exemplo, ou com um suporte de tela. Nós temos aqui três exemplos. Giotto, que tanto trabalhou com escultura quanto pintura. Timabui, pintora especificamente. Simone Martini, que também trabalhou em pintura. Eu trouxe aqui uma imagem de pintura do Giotto, que é um fresco ou afresco, os dois nomes são válidos, de uma capela, Scroveni, na capela da Arena, em Pádova, ou Pádua, e que é o encontro de São Joaquim e Santana. Eu gosto muito desta imagem porque ela mostra justamente o estágio em que as coisas se encontravam aí. A gente tem já uma tridimensionalidade, as figuras têm volume, elas não são tão chapadas, mas elas ainda são rígidas. Se vocês olharem os personagens que estão ali, as dobras de tecido não são tão naturais ainda, como virão a ser. E nós temos uma arquitetura que é muito pequena para o tamanho das pessoas. A perspectiva já, quando a gente fala em perspectiva, é o aspecto natural que a coisa tem, como se estivéssemos vendo a coisa em loco, verdadeiramente, a perspectiva ainda é prejudicada. Por quê? Nós temos uma certa rigidez, ela não é ainda bem solucionada. As pessoas estavam pesquisando e desenvolvendo para atingir novamente o mesmo nível de excelência, de representação que nós tivemos lá atrás, na arte clássica, na Grécia e em Roma, em que você olha e imagina que aquilo ali é uma porta, ou é um balcão, ou é um portão de uma cidade. E, na realidade, ele é apenas uma pintura. No Alto Renascimento, aí sim que pega o 400, século XV, ele está concentrado em torno da cidade de Florença, lá que estão as pessoas que produziram a maioria das manifestações de arte nesse momento, já com a utilização da perspectiva matemática e tornando as figuras tridimensionais perfeitamente volumétricas. e é considerado, na arquitetura, a forma renascentista mais pura. Eu trouxe aqui dois exemplos, existem vários. Leonardo e Botticelli. Leonardo, como não poderia deixar de ser. E aí, mais uma vez, eu trago uma imagem que todos devem conhecer. muitos de vocês devem até ter uma reprodução dessa imagem aí, ou mesmo adulterada na cozinha, na copa. É uma imagem que permeia a vida das pessoas que foram católicas, ou que são católicas, ou que tiveram uma orientação católica. Então, esta é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A famosa Última Ceia. Ela é um afresco. Ela se encontra na Igreja de Santa Maria delle Gratze. E ela tem um problema. Vocês vejam que está bem desbotada. Eu lembro que Leonardo era um pesquisador por excelência. Ele não se limitava simplesmente a pintar com o que já existia. Ele pesquisava pigmentos, pesquisava outras químicas que pudessem agregar as tintas para obter novos efeitos. E é claro que ele pagou um preço por isso. E esta Última Ceia é prova desta situação. Ela está se degradando, ela vem se desbotando, porque a química que ele utilizou na base da parede, mais a química que ele utilizou nas cores, nas tintas, elas têm feito, têm entrado em reação constante e elas vão se degradando. Então, ela está, é claro, há dificuldade de restauração, mas o estado atual ainda está pior do que esta imagem que a gente está mostrando para vocês. O que eu quis trazer, Leonardo da Vinci? Eu vou voltar à imagem anterior. Perspectiva matemática e tridimensionalidade. Se vocês observarem, a figura do Cristo está bem centralizada. Tem um grupo de apóstolos à direita e de apóstolos à esquerda perfeitamente equilibrados. Nós temos as linhas também que vão se encaminhando para a janela que está atrás da cabeça do Cristo, que é justamente o ponto de fuga que se dirige ao infinito. Então, as áreas mais escuras criam linhas que vão levando o nosso olhar para o fundo, as linhas que são criadas também pelo teto, na parte superior desses retângulos escuros que são colocados tanto de um lado quanto de outro, que mostram efetivamente um bom uso, o atingimento de uma perspectiva matemática perfeita. A gente tem equilíbrio, a gente tem aqui proporcionalidade. Nós temos uma perspectiva que leva o nosso olhar para depois da figura do Cristo, para depois da cena da última ceia, em direção às janelas que estão abertas lá no fundo. Que eu diria, aliás, que é uma outra grande característica de muitas imagens de pintura do Renascimento. Essas cenas internas, mas que possuem janelas abertas para o meio ambiente, e o seu olhar é atraído para atravessar a cena e se direcionar lá fora ao meio ambiente. É uma forma de extrapolar, de ampliar, digamos assim, esse efeito de perspectiva. Vejam que abaixo existe uma porta, isso aí está no refeitório. É claro, uma temática super adequada, porque é uma ceia. Infelizmente foi a última, mas é uma ceia. Está dentro de um refeitório. E nós podemos ver também a própria gestualidade das figuras de um lado e de outro, os olhares focando, se direcionando para a figura do Cristo. E o Cinquecento, que nós trazemos aqui? Ele pega a primeira metade do século XVI, porque a partir da segunda metade já entramos em transição para o maneirismo, que é um assunto que nós também vamos abordar na unidade 1. A diferença aqui é que, neste momento, foi centrada em Roma. Se eu tenho o século XV, todo em Florença, o século XVI, a primeira metade, em Roma. É claro, Roma era mais glamurosa, era o centro do poder ainda, do poder papal, era muito mais importante enquanto cidade. Então, é claro que havia essa migração para setores, para a cidade que era considerada mais importante, mais poderosa, e que podia empreender muitas outras... Muitas outras... Perdão, gente. Muitas outras... Esqueceram o celular aqui. Não é o meu. Que vai poder empreender muitas obras mais importantes, de maior peso, de maior tamanho. Quando eu falo peso, é peso de importância mesmo, não é peso físico. E que teriam muito mais visibilidade, porque estavam em Roma, não estavam em Florença. E aí a gente começa com uma ornamentação mais detalhada nas janelas e fachadas. Também a construção da Basílica de São Pedro, todos já devem conhecer, né? O Papa normalmente faz as suas manifestações daquela região. Ele, todo o final do ano, celebra a Missa, a Missa do Galo. Fatalmente, vocês já viram. E é uma obra de extrema importância para o catolicismo mundial. Eu diria que ela está para os católicos do mundo, como a Basílica de Aparecida está para os católicos do Brasil. Enfim, duas grandes figuras nós temos aqui, Michelangelo e Rafael. Claro que, mais uma vez, eu vou optar por algo que vocês devem conhecer. Essa imagem é uma das mais conhecidas de Michelangelo. É a Pietá. Ela traz Maria pranteando o filho morto. Ela também está dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano. É ponto de visitação. Ela teve que ser cercada depois que duas pessoas tentaram destruí-la. Um foi por martelada. Eles conseguiram reconstituir. E a outra foi por tiro. Pessoas que, às vezes, têm alguns problemas mentais, que entraram quando não havia muita proteção, porque as pessoas entraram e passavam a mão. Não sei se vocês já viram isso. Em igreja se vê muito. Põe a mão e se benze. Faziam muito isso com a Pietá. Depois que ela sofreu esses dois atentados, ela fica protegida por vidro à prova de balas, enfim. Distante dos vândalos. Mas, voltando aqui, é o que nos interessa. Vocês observem que ela tem uma forma triangular. Se vocês traçarem ao redor do contorno dela, o triângulo é uma forma perfeita, uma forma estável. E foi uma das preferidas pelos escultores no Renascimento para desenvolver as suas composições escultóricas. O tratamento do tecido é perfeito, gente. Isso é mármore. Acreditem que é mármore, mas parece tecido. Então, aquilo que a gente viu lá atrás, na pintura, com o dioto, em que nós tínhamos ainda as dobras muito rígidas, aqui elas estão soltas. Parece realmente um tecido. O mármore deixa de ser mármore duro, rígido, para se transformar em algo maleável, fluido. As proporções das pessoas em si são perfeitas. A figura do Cristo é uma proporção perfeita nele em si e dela também. Entretanto, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Que Michelangelo, essa foi a sua primeira obra, de vulto, digamos assim, de importância. E Michelangelo atentou para uma coisa. Primeiro, a Maria que não envelheceu. Ora, se tinha um filho de 33 anos, ela era uma senhora de meia-idade. Mas ele volta à questão da perfeição, da beleza perfeita, daquilo que não envelhece, de que não enruga, que não deforma. Então, isso está presente aqui. E apesar disso, apesar da proporcionalidade que ele conhecia, ele faz a Maria muito maior. Ela é maior do que ela seria na realidade. Por quê? Para que possa caber no seu colo um adulto de 33 anos, que foi a idade com a qual Cristo morreu. Então, eu estou explicando aqui o porquê algumas coisas estão alteradas, digamos assim, e não respeitando ao pé da letra o que seria a proporcionalidade da Maria em relação ao Cristo e vice-versa. Foi uma opção do artista. Para quê? Para mostrar essa questão da maternidade, dele caber no colo. É um prantear silencioso, um filho morto no colo. E representando o quê? Uma abnegação, uma resignação em relação a uma situação que se coloca aí. Bom, nós vamos ter oportunidade de ver várias outras imagens de escultura do Michelangelo. E o Renascimento Tardio, que vai levar ao maneirismo e ao barroco, ele pega a segunda metade do século XVI. A gente vai ter desequilíbrio temático e na composição. Nós vamos ver depois o que é isso. Se no Renascimento eu tenho um tema só, Pietá, é um tema. Um tema mitológico, por exemplo, você tem uma única cena se desenrolando. Aqui não. Nós podemos ter duas cenas, três cenas ao mesmo tempo. A escultura fica monumental. Qual é a diferença, digamos, nesta monumentalidade em relação ao que a gente tem aqui? Olha só, eu tenho as medidas, vou voltando a Pietá. 1,74 seria a altura de um indivíduo relativamente alto, por 1,95. Então, não é algo tão grande assim, não chega a dois metros de altura. Quando eu falo em monumental, gente, dois metros, três metros, quatro metros de altura. Por quê? Para aparecer mais. É uma maneira de você intensificar um certo poder em relação àquela escultura, para lhe dar mais presença, para que ela marque mais no ambiente e para que ela pareça mais importante. E esse Renascimento Tardio, ele vai levar, como a gente disse anteriormente, tanto ao maneirismo quanto ao barroco. Já pegando o finalzinho do século XVI e início do século XVII. Quais foram as contribuições, então, do Renascimento? Divisão das artes em maiores e menores. O que significa isso? Foi algo que durante muito tempo, muito século, se manteve, de certa forma, equivocadamente, e que depois foi revisto. O que valia, o que era importante, o que deveria ser considerado como arte? Escultura, arquitetura e pintura. Estas eram consideradas as maiores. E as menores? Desenhos, gravuras, enfim. Que a gente sabe que não é mais. Essas não são mais as definições, não são mais os conceitos que se tem do que seja arte maior e menor. Felizmente, isso se modificou. Mas, naquela época, não existia uma categorização, não existia uma organização. E o Renascimento contribuiu para elaborar essa primeira organização. Contribuiu também na elaboração de teorias sobre as diversas manifestações artísticas. Então, os artistas, como eu disse, muitos deles eram pesquisadores. Eles produziram livros. Eles não apenas pintavam, esculpiam e projetavam em arquitetura. Eles escreviam livros sobre tudo aquilo que eles estavam fazendo, desenvolvendo, então, teorias sobre como trabalhar, como produzir uma obra arquitetônica perfeita que se encaixasse dentro do Renascimento. Outra contribuição do Renascimento foi a definição dos conceitos de belo, de feio e de arte. Alguns dos quais foram contestados séculos depois. O Renascimento também foi a base para o neoclassicismo, que nós também vamos abordar na nossa disciplina, na unidade 3, que pega fins do século XVIII e início do século XIX. E a grande contribuição foi o Renascimento da arte clássica. Bom, encerrando este segmento, nós trouxemos aqui para saber mais, para que vocês não esqueçam, leia o livro disponível no AVA, leia outros livros disponíveis na Biblioteca do Polo e também no AVA, já estão lá para vocês. Visite os sites de museus e as sugestões que estão na linkoteca e que estão aqui também. A gente trouxe dois links que vocês podem visitar. No primeiro, vocês vão ver muitas imagens de arte. O ideal é que vocês pesquisem, considerando que nós teremos o banco de imagens e que vejam muitas outras imagens, além daquelas que nós vamos trazer aqui. E a segunda, não sei se vocês já ouviram falar, no Google Art Project, que é fantástico, vocês podem entrar por este link, em que eles gravaram, filmaram e gravaram imagens de arte com uma definição fantástica e ambientes de museus que podem, nos quais vocês podem desenvolver visitas virtuais, como se você estivesse entrando e andando lá dentro. É bem bacana, eu sugiro que vocês façam visitas aí sempre que puderem. Estão entediados com a leitura? Vamos olhar imagens, gente, que tenham a ver com as leituras que vocês estão empreendendo. Então, eu queria agradecer, esta é a nossa videoaula 1 da nossa unidade 1 e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.